Fala pessoal do Novas Tecnologias, estou aqui pessoal trabalhando. Pessoal, bom, eu estou montando pessoal, passo a passo, para você estar montando aí a sua torre. Eu estou aqui trabalhando, montando a torre e tal, coloquei o celular aqui para ficar bem melhor para a gente trabalhar. Está aqui, olha só, essa situação aqui. Bom, a gente já passei várias dicas sobre a torre de hidrogênio molecular, como fazer essa ligação aqui. Lá eu vou explicar mais detalhadamente, mas aqui é bem simples, você escolhe, está vendo aqui? Você escolhe esse polo do meio, um polo desse do meio aqui, e você escreve mais. Esse aqui é onde vai entrar o positivo da fonte. Os outros, esses outros aqui, tudo vai ficar ligado a um polo negativo. O polo negativo, no processo da eletrólise, é onde vai gerar o hidrogênio, tá? O polo positivo vai gerar o oxigênio, beleza? O oxigênio molecular. Aqui eu ainda não colhei, olha como é que ela está agora, olha aí a situação dela. Aqui não é borracha, aqui é silicone, tá? Aqui é uma mangueirinha de silicone que eu corto, coloco ela espaçada aqui, com o mesmo espaçamento, a mesma medida aqui, eu meço ela aqui, né? Dou um pinguinho, depois eu venho aqui e corto e coloco ela aqui, encaixo ela aqui para ela ficar espaçada e desse jeito ela, olha, qualquer forma que acontecer aqui, ela não vai encostar positivo aqui com o negativo, tá? Então ela vai ficar sempre espaçada desse jeito aqui, tá vendo que ela está bem próxima, está seguindo a mesma medida daqui, olha, essa mesma medida aqui, olha. Está bem próxima, mas não está encostado, tá vendo? Então eu decidi por esse daqui, olha, parar aqui para focar, esse aqui, que ele está com uma distância legal para esse e para esse, então ele fica perto desse, 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 gera muito hidrogênio dessa forma, tá? Então ela fica assim, olha, bonitinho, está vendo? Tem que colocar a buchinha de silicone aqui dentro, tá? Aqui dentro, beleza? Aqui, olha, aqui eu vou passar silicone, mas eu vou colocar aquela borrachinha de vedação, tá? Vai entrar essa borrachinha aqui, olha, e mais silicone, tá? Vai entrar, olha, encostei aqui no, sei lá, vai entrar essa borrachinha aqui, mais, olha, mais o silicone, tá bom? Então vai ficar desse jeito lá no e-book, eu vou montar, explicando isso aqui passo a passo, tirando bastante foto de todo o processo aqui. É trabalhoso, né, pessoal? Mas quem gosta, quem gosta de sentar e fazer trabalho manual, isso aqui é muito bom. Qual a etapa que eu estou aqui agora? Deixa eu tirar essa borrachinha aqui de dentro, olha. Ah, tá, vou dar outra dica também, vamos lá, vamos aproveitar que eu já estou aqui no vídeo, tá vendo? Tá vendo? Essa parte aqui, ó, essa parte onde eu vou colocar aqui, onde eu vou ligar aqui, ó, ó, onde eu vou fazer isso aqui, esse processo, ó, tá? Ela vai ter, tá meio chanfrada aqui pra dentro, tá bom? Ó, você passa a lixa nela, tá? Passa a lixa nela e até ela dar uma chanfrada pra dentro, tá? Na hora de encaixar, ela não engastarhar na borracha, beleza? Na hora que você for encaixar ela aqui, ó, o silicone ajuda bastante, que ele vai ajudar a deslizar ali na borracha, tá? Passa bastante silicone aqui dentro, mas a borracha vai vedar legal, beleza? Então, essa dica aqui, eu já falei bastante coisa sobre, né? Mas é bom sempre frisar, né? Sempre frisar. Qual o passo que eu tô aqui agora? Então, já montei aqui, essas duas partes, né? O passo que eu tô aqui agora, você tá vendo que tem um biquinho aqui, ó, 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 tá vendo que tem esse biquinho aqui? Eu tenho que desgastar ele. Eu tenho que desgastar ele e eu tenho que desgastar esse outro aqui pra fazer um buraquinho. Então, nesse vídeo, você vai acompanhar como eu vou fazer esse processo aqui, porque esse, o pezinho, ó, o pezinho, o pezinho entra aqui, né? Tá vendo? Ó, o pezinho vai encaixar aqui, tá, gente? Ó, esse pezinho, ele encaixa aqui, tá vendo? Ó, eu tenho que fazer esse buraco aqui, medindo isso aqui, ó, ó. E tá, que truveja. Ei, São Pedro. Tá? Então, o pezinho é assim, simples, pra ficar bonito daquele jeito, você vai cortar, você vai medir aqui, ó, ó, vai medir aqui, tá? Vai medir, tá? Aí você vai cortar, ele vai, na hora que você encaixar, ele virar da boca pra baixo aqui, ó, 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 vai ficar desse jeito, ó lá, vai encaixar direitinho. Depois você cola com cola quente, tá? Cola com cola quente, que depois, pra tirar, é mais fácil pra fazer qualquer coisa, tá? Aqui é um buraquinho que eu faço aqui, né, dou uma retífica nele, passa seu aparelho por retífica, faz esse buraquinho aqui onde vai entrar o fio, né? O fio, ele entra aqui e vai encaixar aqui dentro, ó, beleza? Então, vamos lá. Então, o pezinho, você vai ter que fazer esse corte aí, ter que medir aí, faz uns pontinhos, bota em cima, mede, pra o pezinho ficar assim, ele vai entrar desse jeito depois, aquele dali, tá? E aqui agora, eu vou, eu quero furar, né, pra colocar o meu espigão aqui, ó, 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 meu espigão, ele tem que entrar aqui. Então, eu só tiro esse biquinho aqui, ó, deixa eu chegar próximo, pra você ver lá, eu só tiro esse biquinho, tá? Ó, só vou tirar esse biquinho aqui, depois eu vou esquentar e vou, é, já com essa peça aqui, ó, vou te mostrar aqui a dica como que eu faço, com essa própria peça aqui, eu vou engastalhar aqui, tá? Vou até pegar a minha chave aqui, que pega essa peça, tem uma chave aqui, que ela aperta, tem que comprar várias chaves, né, pra apertar, essa chave aqui é, não, nessa aqui, nessa aqui não, essa aqui é a chave 13, eu acho que é 15, alguma coisa assim, tá aqui, tá tudo aqui pertinho de mim, vou trabalhar, deixa a ferramenta tudo pertinho de você, ó, então é essa daqui, ó, é essa daqui, essa chave aqui, essa chave aqui é a chave 14, não é 15 não, chave 14, é a que eu vou usar. Então, vamos lá, vou esquentar aqui, vou esquentar e vou mostrar pra você como que eu uso essa própria peça aqui, pra, pra mim, é, fazer essa furação. Depois vai entrar as arruelas, né, e as porcas, tá, ó, essa porca tem tudo de inox, tá, gente, tudo de inox, ó, deixa ela aqui do lado aqui, vamos lá, ela tá aqui, ih, cara, ah, tá, liguei, liguei sim, não sei que eu não tinha ligado, então o ferro é aquele, você vai pegar um ferro, é, tá vendo como é que ele tá, a ponta dele gasta aí, ó, véi de guerra, ó, de tanto usar, então, isso aqui, você vai furar, fazer a furação, vou mostrar pra você, primeiro eu vou tirar esse biquinho, que eu falei que eu ia tirar, né, eu tava até esquecendo, tá que chove, tá, não para não, ó, agora fazer barulho, hein, ó, agora fazer barulho, aí, eu vou fazer barulho, não faz, hein, se você não ligar, não faz barulho, não, né, ó, então vamos lá, agora é barulho, hein, ó, pegou ali, ó, ó, deixa o custo devagarzinho, vou ligar essa lâmpada aqui, pra encerrar melhor, só pra tirar, tem que deixar marcadinho lá, pra saber onde que tá, tá, pessoal, pra você centralizar bem, ali, só, só tirei, tá vendo, ó, só deu uma tiradinha, Vai o outro, olha o outro aí Vou dar uma atiradinha aqui também Vai devagarzinho Sem pressa, ali já ficou a marquinha Pra mim saber onde que ele tava, tá vendo? Ficou a marquinha lá, aquela marquinha ali eu vou usar Ou se não, você... Vamos lá Ou se não, você pega uma caneta Ó, faz isso aqui, ó Pra marcar Pra você saber direitinho onde tá a pontinha Pra você não perder, tá? Pra você não perder a marcação É tudo minucioso, tá? Não precisa ter pressa Às vezes eu peço 15 dias pra montar Um, aí a pessoa às vezes até acha, né? Que é muito... É muito tempo pra montar, mas não é não E aqui depois eu ainda vou ter que dar acabamento É que eu vou ter que desgastar aqui, ó Tá vendo que é... Eu faço com a melhor marca do mercado, tá, pessoal? É tudo material de primeira Podia comprar um Que é a metade Ou o terço do valor dessa daqui Mas eu não faço isso, tá? A gente só compra a marca mais cara mesmo É o melhor que tiver Eu tenho certeza que vai chegar pra você O melhor Porque eu sou... Eu sou bem enjoado com isso Se não for pra ser o melhor Eu nem faço Então vamos lá Lembrando, no e-book Lá no e-book Eu vou montar um passo a passo com isso aqui, tá, pessoal? Vou escrever lá tudo que eu tô fazendo, ó Mas aproveita aí, ó Aproveita o processo, ó Fura aí, ó Tá vendo, ó Fiz o primeiro furo Coloca uma máscara, tá? Coloca uma máscara Isso aqui dá muita... Dá muita... Eu não coloquei porque... A máscara agora Porque senão... Vocês não vão... Escutar a minha voz, ó Então aqui... Primeiro vai fazer um buracão aqui, ó Buracão não, hein? Buracão... Buracão bem... Ó Agora o processo... A dica é essa daqui, gente, ó Vamos lá Vamos ver se vai dar pra fazer pra vocês irem daí Ó A dica é isso aqui, ó Você vai colocar ele ali Ó O seu ferro E vai fazer tipo uma retífica, ó Você vai ficar rodando ele ali, ó Ó Ó Pegou? Ó Vai ficar rodando ele ali Até você... Aí você vai... Rodou bastante, ó Ó O buraco vai ficar certinho, ó Vai centralizar, ó Tá fazendo uma retífica aqui manualmente Aí você vai pegar a sua peça E vai, ó Tá vendo, ó Vai ver se ela entra lá, ó Não entrou, tá vendo? Ó Não entrou Mas tá... Tá chegando perto, ó Ó Tá chegando perto Tá vendo, ó Tá chegando perto Quase lá Aí eu pego novamente Ó Pego novamente Vou ficar rodando ela aqui, ó Pra ficar certinho, tá? Sempre na mesma velocidade, ó Chega mais próximo Chega mais longe Ó Sempre na mesma velocidade Aí você sentiu que ela tá Coloca lá Já bota a sua... Ó Ó Esquentou bastante Ela vai, tá? Ó Ó Ela foi Agora aqui eu pego A minha chave E vou ficar rodando ela aqui, ó Vou rodar ela Vou voltar Vou rodar ela de novo aqui, ó Pra aí o buraco ficar certinho, tá? Ó Vou ficar rodando ela aqui, ó Não precisa dar peto, né? Mas ela vai ficar bem justinha, tá, gente? Ó Ó O vídeo tá ficando grande, né? Mas eu vou fazer só nessa daqui Pra mostrar pra vocês A outra eu vou fazer o mesmo processo Tá vendo, ó? Ó Olha como é que ficou certinho, ó Certinho, ó Redondinho, centro Bonitinho Na medida, ó Ó Na medida certinha Ó Mas deu essa rebarba Tá vendo aí? Deu essa rebarba aí, ó Ó Ó Essa rebarba aqui Eu vou tirar ela na retífica, tá? Ó Essa rebarba aqui Eu posso pegar um Um alicate de bico Né? Espera Espera dar uma secada, né? Primeiro Ó Isso que é bom fazer com o tempo, ó Mas eu vou pegar um alicate de bico É muito gostoso de fazer isso aqui, pessoal É muito gostoso de sentar e fazer, tá? Eu recomendo, tá? Eu recomendo porque isso aqui é uma terapia, tá? É uma terapia E tem a coisa do bem também Você tá fazendo o bem pras pessoas Levando saúde pra dentro da casa das pessoas Vai fazer o bem Ele sempre faz bem, né, gente? Então, o mal vai sempre fazer mal Você que tá pensando no mal Você que tá... Eu sei que não é o pessoal que tá aqui no vídeo, né? Mas a pessoa que tá pensando no mal Ela tá atraindo o mal pra ela Então, se você tá fazendo o bem E tá pensando no bem O bem sempre vem pra você, tá, gente? É assim A gente é energia A gente tá numa frequência Dependendo da nossa frequência Aquilo que a gente atrai Ou expulsa Tá bom? Isso aqui é É um negócio Espiritual Ó Olha que bonito que ficou Agora O que que eu vou fazer? Vou pegar minha retífica O vídeo tá ficando grande Mas, né? O pessoal que quer fazer Ó, que gosta Vai gostar Tá bem vazio Vou desligar aqui Vou falar um negócio pra vocês Perceberam que eu fico fazendo assim Pra lá e pra cá Não pegue e fica, né? Só num lugar, não Senão Vai dar Vai dar ruim aí, tá? Então você pega essa mini retífica Você vai rodando também Você vai desgastando assim, ó Fazendo movimento Não fica num lugar só Porque dependendo da velocidade que ela tá Você vai furar demais Num lugar só E vai estragar a sua peça Tá? Então vamos lá Passa o dedo, né? Pra você sentir que tem alguma rebarba maior Tá? Ó Diminui a velocidade Ó Tá vendo? Tô diminuindo a velocidade Ó Bem Sem colocar força Ó Ó Você sentiu que ela tá Desgastando um pouco a mais Você para Você sentiu que ela tá desgastando um pouquinho a mais Ali e separa E aí, ó Ó Ó Aqui, ó Ó Você vem com a lixa Aí é o processo manual, né? Não vou encostar aqui na mesa, não Senão vai ficar Usa uma lixa mais grossa um pouco Primeiro, ó Ó Tá vendo? Ó Parece que ficou meio Olhando daqui, né? Ficou meio pouco Ó Não ficou, não Ficou certinho, ó Alguma rebarbinha que tava ali Ficou certinho Certinho, certinho Ó Ó Olha lá, ó Ó Certinho Com a luz dá pra ver melhor Certinho, ó Deixa eu ver aqui Como que tá aqui Olha lá, ó Com a luz dá pra ver melhor Ó Ficou certinho Então Tem que ser assim, ó Ó Agora aqui Ó É Munheca Ó Tem gente que gosta de fazer de luva Tem hora que eu trabalho com a luva Com a luva Mas o legal é trabalhar com a luva, né? É mais seguro Bota um óculos de segurança, tá? Uma máscara Ó Olha lá, ó Vai ficando lisinho, tá vendo? Aí você vai passando a mão Pra você sentir Né? Pra você sentir Aqui também eu vou ter que desgastar Tá vendo essas letras aqui, ó Vou ter que desgastar Aí é na maciota, tá, gente? É por isso que às vezes demora Tá? E você tem que tá numa energia boa Você sentar e fazer isso aqui, gente Não é de qualquer jeito, não, tá? Não é Ó Tem que se preparar Tem que estar com Com físico legal Olha lá, ó Deixa eu ver aqui Vou ter que olhar pela câmera, né? Tá vendo? Ó Lisinho Sem essa luz que é melhor Ó Tá vendo? Ó Lisinho, ó Você passa a mão Aí depois você pode vir com uma Uma lixa mais fina Ó Essa aqui, ó É uma lixa mais fina Pega uma lixa mais fina Ó Passa ela Você sentir que Não tá muito bom? Ó Ela tem que ficar lisinha, tá? Pega uma lixa mais fina Ó Você passa Ó Ó Lá vai Ó Aqui eu não vou precisar deixar não Agora não Porque eu ainda vou desgastar aqui Então aqui eu vou desgastar também Para o vídeo não ficar muito longo Né? Eu vou desgastar aqui, ó Vou pegar O que eu vou fazer? Coloca na velocidade Né? Coloca uma velocidade menor Ó Me apoia Seu braço Ó Ó E vai só Ó Também, ó Ó Vai pegar a arruela Vai mexendo Para não Já estar muito Só num lugar Aumenta a velocidade Que você achar Precisa Diminui Para ver Ó Vai ficar um pouquinho Mais longo o vídeo, né? Mas pelo menos Vocês vão pegar ele Essa grita aí Agora O que eu vou fazer? Aqui, ó Lixou bastante Ó É uma lixa mais grossa Ó Fazer assim Que eu não encosto Na mesa, né? Ó Ó Ó Eu sempre deixo a mãozinha Do gato aqui Um pouquinho Parecendo, né? Né? Não é de intenção não Mas acaba ficando Ó Aí você sentiu Aí você sentiu que pegou um pouquinho Mais em algum lugar Você pega a lixa Dá uma lixada Mais no lugar Ó Onde pegou mais Tá vendo? Ó Até ele ficar Lisinho Tá? Vai trocando a lixa De posição Ó Feito isso Né? Feito isso Isso aqui Aqui vai uma arruela Por dentro E vai Por dentro Uma arruela De silicone, né? Também Ó Aqui Deixa lisinho A arruela Que pega por fora Aqui Ela já veda legal Entendeu? Então o acabamento Tem que estar perfeito Aqui Pra arruela, né? Pra arruela pegar Entendeu? Por dentro E por fora E dá um acabamento Legal Pra ela não ter vazamento A gente não ter problema De vazamento Tá? Por isso que eu testo Bastante Mas na hora De montar aqui Ó Eu tenho que caprichar Bastante Pra não ter essa questão Aí de De vazamento Essa coisa toda Tá? E pode acontecer Se achar que você vai É que é montar rapidinho Né? E quer usar E a gente é assim A gente é muito Imediatista Mas aqui Não tem isso não Aqui, ó Ó O braço Queima Melhor academia Que tenha Ó Aí, ó Tá vendo? Vai ficando Quanto mais você lixar Mais lisinha Ela vai Ficar Se você quiser Dar um acabamento Num buraquinho Aqui, ó Nem precisa Ficou tão perfeito O buraquinho Aqui, ó Ó Tá aí, pessoal Tem que caprichar, tá? Então Pessoal que Já fez comigo Entendeu? Quem não gosta De receber elogio, né? Quem não gosta? Eu gosto Todo mundo gosta Mas é assim Eu sei Que porque eu faço Pra ficar O melhor possível Então eu vou Todo dia Eu monto Uma etapa Eu não pego Pra montar E querer montar Tudo num dia Só Não gosto De fazer isso Porque isso aqui Não é um projeto É um processo Tá? E quanto mais A gente faz A gente Só melhora Tá? Cada torre Que você vai fazer Uma vai ficar melhor Do que a outra Aí você vem, ó Com a lixa mais fina Aí você escolhe Aí A lixa mais fina Que você prefere Tá, gente? Não vou falar Que número de lixa Não É uma mais grossa E uma mais fina Tá? Não pode ser grossa demais Vamos ver essa daqui Qual o número Dessa lixa Que eu nem vejo Eu vou lá E eu passo a mão Na lixa E escolho Essa aqui tá A 237 Que é um 220 Aqui, ó Ó Então É essa lixa aqui Mais grossa Que eu tô usando Tá dando Seizinha aí? Deixa eu apagar Essa luz É essa lixa aí Que eu tô usando Ó E lá vai Tá? E lá vai Então É isso É isso Pessoal Vou ficar por aqui Tá? Tô escrevendo lá O O e-book Tá? A cura invisível Hidrogênio molecular Tá ficando um e-book Muito bom Tá? Esse e-book aí É fruto de muita pesquisa Muito estudo Tá? Tudo que eu pego Eu vou estudar Eu vou pesquisar Então tem coisa ali Tem conhecimento Que você não vai encontrar Tá? Na internet Tá acabando Ficando ali Um manual Né? Um curso ali Pra quem já trabalha Como terapeuta E quem quer entrar Nessa área E terapia Com hidrogênio molecular Pode ter certeza Que é uma Excelente área Tá? Porque Não tô falando De Mentimento Monetário Não Eu tô falando De De resposta Né? Tô falando De resultado Tá? Que vai ter resultado Muito rápido Hidrogênio Tá? Muito rápido Hidrogênio Hidrogênio É o único Uma das duas substâncias Só tem Duas substâncias Na natureza Que conseguem Chegar No centro Da Lá No nosso DNA Vamos colocar assim Lá no centro Da nossa Molecula Nossa célula Ele consegue Chegar Lá Tá? Só tem duas substâncias Que consegue Chegar lá Tá? E reparar O nosso DNA Reparar O nosso DNA É o hidrogênio A outra substância Que consegue Chegar lá É o álcool Agora você sabe Por que o álcool Faz tanto mal A tantas famílias Aí Porque ele consegue Chegar lá no centro E modificar Entendeu? Mas o hidrogênio Ele repara Ó Tá aí Ó Bonitão Essa aqui já tá Bem acabado Bem acabado Acabei passando Um mais grosso Aqui vou passar Um mais fino Aqui agora Ó Quanto mais você lixa Quanto mais você passa Melhor vai ficar Né? Por isso Ó Por isso Que tem De caprichar Por isso Que leva tempo Aqui dentro Já tá zerado Ó Por isso Que leva tempo Então esse ebook Ele tá completão Tá gente? Eu vou colocar lá Também um Esse ebook De bônus Né? Que eu vou montar Aqui da torre Pra você aprender A montar sua torre Também Eu vou acabar Fazendo um ebook Separado Porque esse Já tá dando mais Já chegou a 140 páginas Já Porque muita coisa Que eu tenho que colocar ali Tá? Já perguntaram Se eu terminei É Eu sou bem perfeccionista Né? Então agora Eu vou dando acabamento E a gente acaba encontrando Mais assuntos Que eu fico pensando O que eu devo fazer Pra melhorar Pra ficar melhor Pra dar mais informação Pra detalhar mais E aí acaba Demorando um pouquinho mesmo Mas é normal Mas você pode entrar lá Eu vou deixar o link Na descrição Você pode entrar Se inscrever Pro lançamento Eu tô fazendo Pré-lançamento E você vai ganhar 50% de bônus Tá? Coloca lá Eu quero Vai lá Clica lá É só colocar o seu e-mail Entra com o e-mail Do Gmail Que é melhor Tá bom? Você entra logado Lá Com o seu e-mail Do Gmail Manda lá Ele vai entrar Na lista Né? Lá do formulário E aí eu deixo o salvo Lá Quando fizer o lançamento Eu mando o link Com desconto Pra você Tá? Do e-book Já te dou o e-book De bônus Onde eu vou ensinar Também como você Vai montar A sua torre Aí Tá? Tudo ilustrado Tudo bonitinho Tá bom? Então eu vou ficar por aqui Terminar o trabalho Que o vídeo já ficou longo demais Né? Não queria fazer um vídeo tão longo Mas deu pra Deu pra pegar Né? Deu pra pegar essa dica Aqui Como que eu faço Tá? E lá vou fazendo Lá vou postando mais coisa também Agora eu vou fazer Essa outra aqui Mas vou terminar o vídeo por aqui Porque já tá longo Demais Deixa seu like Se inscreve no canal Comentário Poxa Deixa um comentário positivo aí O que você achou Né? Pra mim ficar mais animado E colocar mais vídeos Igual esse aí Mostrando pra vocês Ensinando Dando dicas Beleza? Até mais Até o próximo vídeo Valeu Fui